Hoje é segunda-feira e é o dia de receber a Luzinha do Cine aqui em Uberlândia. E ela está comigo aqui do meu lado já. Muito boa tarde, Luzinha. Obrigado pelo carinho da sua visita. Toda segunda-feira com a gente aqui na TV Vitoriosa, né? Eu que agradeço. Coisa boa. Vagas pra gente? É, hoje eu trouxe aqui algumas. Tem uma entrevista amanhã, às 9h30, pra 10 vagas de auxiliar administrativo. Não precisa de ter experiência com salário de 768 reais pra trabalhar no fundinho. Temos uma vaga de supervisor de portaria com salário de 1.300 reais. Precisa de ter 6 meses de experiência. Vai trabalhar no Chacras do Baalina. Temos uma vaga de supervisor de transportes com salário de 1.200 reais. Precisa de ter 6 meses de experiência. E vai trabalhar no bairro Luizote. Temos uma vaga de lavador de veículos com salário de 1.000 reais. 6 meses de experiência pra trabalhar no bairro industrial. Que bom, Luzinha. Que não falta aí oportunidade de trabalho, hein? É verdade. O Cine hoje consta com aproximadamente 2.000 vagas. Olha, que show, hein? Olha o telespectador, tá vendo aqui? Exatamente. Acabou, viu? Esposa, o maridão aí não tá querendo, né? Cascar? É. As vagas aí. Temos 15 vagas pra ajudante de carga e descarga, com salário de 810 reais. São 15 vagas. Não precisa de ter experiência. Temos uma vaga de analista contábil, com salário de 2.000 reais, mais os benefícios. Ó, isso é bom, hein? Precisa de ter, nesse caso, 6 meses de experiência e vai trabalhar no bairro industrial. E nessa vaga específica, a pessoa tem que estar cursando contábeis. É, não tem aquela coisa que quem casa, quer casa. E quem casa também, quer emprego, né? A mulher que casou, quer o homem trabalhar. Então, o homem tem que, ó, correr atrás do serviço, tá isso? Tem que ajudar, né? Tem que ajudar. A mulher também tem que trabalhar também. Também. A mulher tem jornada dupla, né? É lógico. É lógico. Você não queriam isso? Não, não. Vocês não queriam conquistar? Você não concorda, não, Morgina? Não, eu concordo com conquistar várias coisas, mas ter jornada dupla, tripla, não. O que é isso? Mas como é que você não conquistar várias coisas se não tiver várias jornadas? Tem que trabalhar aqui, em casa, tudo, né? E o homem acompanha a jornada tripla. Justamente, nós levamos você do trabalho, buscamos as crianças na escola. Não, definitivamente a mulher trabalha mais. Tá bom, obrigada, Elugina, as apartes, mas vamos lá. Pode falar mais algumas? Tem, temos aqui uma vaga de auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica, com salário de R$ 1.100,00, com experiência para trabalhar no Santa Mônica. 20 vagas de auxiliar de armazenamento, com salário de R$ 949,00, não precisa de ter experiência, vai trabalhar no Jardim Europa. Temos vaga para consultor de vendas, são 3 vagas com salário de R$ 823,00, mais a comissão, mais os benefícios e não precisa de ter experiência. Eu senti que você ficou muito nervosa quando eu falei que você tem que ter uma dupla jornada, né? Não temos. A Nudinha deu para perceber que ela dá queda, se o marido não fizer tudo direitinho... Ai! Vou deixar aqui em pé dela. Gente, traz um cafezinho para ela acalmar aqui, que ela está uma filha. Não, mas o meu marido me ajuda. É verdade, né? Tá, tá. Ou você está brincando, Nudinha? Não, eu sou feminista, mas nem tanto. Tá certo, tá certo. Bom, temos aqui uma vaga para classificador de grãos, com salário de R$ 750,00, mais os benefícios, não precisa de ter experiência, para trabalhar no centro. Uma vaga de técnico de segurança do trabalho, com R$ 1.723,00, mais os benefícios, e precisa ter seis meses de experiência para trabalhar na cidade de Jardim. Também para trabalhar na cidade de Jardim, duas vagas de vigia, salário de R$ 829,00, mais produção e benefícios. Temos uma vaga para patroleiro de terraplanagem, com salário de R$ 2.420,00, esse vai trabalhar também na cidade de Jardim. E também três vagas de operador de rolo compactor, com salário de R$ 1.255,00, mais os benefícios, também para trabalhar na cidade de Jardim. Muito bem, Nudinha, agora passa para mim e para o telespectador o endereço do Cine. O Cine fica na Praça Tubal Vilela, número 60, e o telefone é 32314433. Muito obrigado pelo carinho, o café já está pago, você pode tomar lá, assistir o programa. O Cine agradece. Segunda-feira de volta, viu? Se Deus quiser. Está vendo, gente? Brinca para vocês verem, viu? Olha, maridão, mexe o doce. Essas mulheres não são fracas, não, né? E aí Tchau.